Música Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça decide que investigação sobre o governador do Rio de Janeiro em compra de respiradores fica no STJ. O processo apura a suposta compra superfaturada de respiradores artificiais e outros equipamentos médicos durante a pandemia da Covid-19 em 2020, quando Cláudio Castro era vice-governador do Rio de Janeiro. Por oito votos a quatro, na análise de questão de ordem, a Corte Especial do STJ decidiu que a investigação sobre Castro, atual governador do Rio de Janeiro, continuará no tribunal. Anteriormente, o relator da ação, ministro Benedito Gonçalves, em decisão monocrática, havia determinado a remessa do processo à primeira instância da Justiça Federal no Rio de Janeiro, em razão da perda de foro do ex-governador Wilson Witzel. A decisão motivou o recurso da defesa de Castro. O ministro Benedito Gonçalves votou para que o processo fosse enviado ao Tribunal Regional Federal da Segunda Região, devido à presença, entre os investigados, do deputado estadual André Ceciliano, o qual tem foro por prerrogativa de função naquela corte, na hipótese de crimes federais. Mas prevaleceu na Corte Especial o entendimento do ministro Luiz Felipe Salomão, que reconheceu a competência do STJ para processar e julgar o caso, pois os fatos teriam ocorrido durante a mesma gestão, uma vez que Cláudio Castro foi empossado governador depois do impeachment de Wilson Witzel.